Outro crime contra a vida no Vale do Rio Doce aconteceu na cidade de Engenheiro Caldas. Flaviano Alves Medeiros, de 30 anos, foi assassinado no meio da rua. O Miguel Brás está chegando com detalhes dessa ocorrência. Ô Miguel, mas que violência é essa na nossa região, meu amigo? Bom dia pra você, informação, boa semana pra gente. Oi Nico, bom dia pra você, bom dia pra você que nos acompanha. Uma excelente semana pra todos nós. Pois bem, o fim de semana foi bem violento aqui na nossa região. E em Engenheiro Caldas também, a cidade bem próxima que é o governador Valadares, a situação não foi diferente não. Isso porque o crime foi registrado no bairro Sanches Fausto Dias. A vítima de 30 anos foi morta a tiros. De acordo com o boletim de ocorrência, foi uma equipe médica quem acionou a polícia militar. Isso porque depois de Flaviano ser atingido, uma equipe foi ao local, mas não havia mais nada o que fazer. Todos os procedimentos foram tomados. A perícia da Polícia Civil realizou todos os trabalhos e constatou marcas nas perfurações na região da cintura de Flaviano. Depois de todos os trabalhos, o corpo dele foi trazido para o IML de governador Valadares. Só que durante o levantamento, a polícia militar obteve alguns detalhes que podem ajudar a elucidar este assassinato. O primeiro detalhe, de acordo com o boletim de ocorrência, é que a vítima teria cometido o crime de estelionato no fim do mês passado na mesma cidade. O outro ponto que chama a atenção da polícia militar é que, de acordo com algumas pessoas, a companheira de Flaviano teria furtado um aparelho celular. No entanto, o dono do equipamento chamou a vítima, só que a vítima disse que não tinha conhecimento deste caso. A mulher, segundo o informe policial, não havia sido localizada. No entanto, essas informações vão ajudar a polícia a esclarecer este assassinato. Em relação à autoria, também está sendo apurada pelas autoridades policiais. O crime foi no fim de semana na cidade de Engenheiro Caldas, Nico. A nossa pacata cidade de Engenheiro Caldas, que a gente poderia dizer isso, o que tem talvez de estresse é ela ser cortada pela rodovia 116, né? Rodovia Santos do Mundo. É, mas é uma região onde as pessoas se conhecem, né? Por pacata, aparentemente. Aí começa também a violência a alcançar as pequenas cidades, né, Miguel? Você que é daqui da região também, certamente fica entristecido com isso, né? Nós mudamos de cidade, passamos por Valadares, já fomos lá em Patinga, agora em Engenheiro Caldas. Meu Deus do céu, que matança, gente! Ah, fala assim, no meio da rua, mas mata no meio da rua, mata na igreja, mata no bar. Ah, é impressionante a nossa região. Paz Celestial. É, Miguel, depois você volta aqui, Miguel. Paz para Engenheiro Caldas. Meu Deus, meu Deus!